Olá, namores, tudo bem com você? Deixando o like aqui no meu canal. Busca os vídeos no Instagram. Beijo, beijo e forte vídeo. Namores, estou fazendo esse vídeo hoje, magrinho e vem comigo. Você vai, ó. Gourinho, vamos começar. Tchau, tchau, tchau. Uhul. Vai lá, amor. Vou passar aqui e mostrar para você este bom tempo. Uhul. 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 Uf, que água! Ela se atrasou. É bom amores, é bom para o Cícero. Amores, menos a Isabela do Quícero, aí é bom para o Cícero. A gente volta para lá. Suado amores. Suado demais. Vai lá para o Cícero. E já volta, tá bom? Não amores. Olha! 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 Tchau! 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 A bola do gão, a bola do gão morris. É bom né? A bola do gão morris. Bora. Meu último tabelar um pouquinho. O que vocês fazem? Combinado? Combinado. Uau! Combinado. 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 do canal e os casos doídos no Instagram. Beijo, 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 tchau!